Olá, meu nome é Dr. Thiago Bisonho, eu sou urologista do Grupo Abre Vida Notre-Dame Intermédica e vim conversar um pouco com vocês sobre o mês de novembro azul. É o mês da detecção precoce e rastreamento do câncer da próstata. O câncer da próstata é o segundo câncer mais comum dos homens, né? E tem alguns fatores de risco, né? Como a idade, quanto mais velho o homem, maior a chance de você ter um câncer na próstata. História familiar, se você tiver um parente, você tem uma chance maior de ter câncer da próstata. Se você tiver mais parentes também, irmãos, tios com câncer de próstata, a sua chance de ter câncer de próstata aumenta também. E também os homens negros também, ele tem uma incidência maior de câncer de próstata, né? Esse exame da próstata, ele deve ser feito com uma periodicidade de uma vez por ano. Anualmente, você tem que procurar o seu urologista para fazer essa avaliação. E a partir de quando? Bom, a partir dos 50 anos, né? Se você não tem nenhum fator de risco, a partir dos 50 anos você pode procurar o urologista. Caso você tenha, você começa a partir dos 45 anos, um pouco antes, né? E como é feito esse exame da próstata? Muito simples. Um exame de sangue, que é o exame do PSA, e um exame do TOC, né? Que é um exame rápido, que é um exame em dolor, né? E com isso você consegue detectar a maioria dos cânceres. E o câncer da próstata, uma vez detectado em uma fase inicial, as chances de cura são superiores a 90%. Ou seja, se você tem mais de 50 anos de idade, procure o seu urologista, faça o exame do TOC, faça o exame do PSA, isso é importante para a sua saúde.